O que é o livro que eu mais gostei da minha vida? Eu botei Quase Memória e um subtítulo, Quase Romance. Quer dizer, entrei e assumi uma dose de ficção, Quase Romance, mas também tem muita memória. Então, eu juntei as duas coisas. Mas não é um romance clássico, já como princípio, meio e fim, não é. Já o Pilatos, não. O Pilatos é um romance que realmente é romance e é uma coisa assumidamente minha. Agora, você, eu sei que você tem facilidade para escrever. Você escreve facilmente. Tem gente que sofre para escrever. É, eu não sofro, não. Se eu sofresse, eu não tinha escrito. Não sou masoquista. Quer dizer, você, qual é a voz do escritor? Quer dizer, qual é, qual é, há uma técnica? Com o tempo vem a técnica. A técnica não nasce, é que nem o samba do Noel Rosa, né? Mas você pode estudar, você pode estudar, né? Não, não adianta. Essas oficinas de escritor não adianta. A pessoa nasce ou não nasce, entendeu? Nasce para aquilo. Não adianta estudar muito, porque aí eu devo fazer isso, devo fazer aquilo outro, entendeu? Muita gramática atrapalha, não é? Muita erudição nem sempre atrapalha, mas às vezes até atrapalha. Atrapalha, porque o sujeito entra em digressões, nota pé de página. Por exemplo, um romance, excetuando os romances traduzidos, né? Se você traduzir um romance em russo, você, o Doshoyevsky, você é obrigado a botar vesta. Tantas vestas de Leningrado. Então, você tem que botar o que vale vesta, copeque, quanto vale. Vesta, o que é vesta? Vesta é a distância, é quilômetro. É a distância entre um lugar e outro, vestas. Há 200 vestas. Então, você tem que botar nota pé de página. Mas, num romance, nota pé de página só atrapalha. De maneira que a erudição demasiada prejudica a ficção. Agora, também sem nenhuma erudição, também não vale a coisa. Agora, na crônica, você tem uma liberdade muito maior. Você nem é obrigado a traduzir vesta, nem copeque. Você bota, inventa uma coisa qualquer. E se você inventar uma coisa muito rebarbativa, os leitores corrigem. E você, às vezes, aceita, às vezes, você não aceita. Eu fiz, por exemplo, uma crônica, um livro sobre a Lagoa, que terminou... Isso é uma reunião de crônicas sobre a Lagoa. Encomenda de uma editora, Renome do Mará. Houve vários autores que fizeram para vários bairros. Me coube a Lagoa. E eu rememorei o famoso Fla-Flu da Lagoa, dos anos 40. E eu botei que o Fluminense tinha ganho. Jogava a bola na Lagoa para ganhar, fazer cera, o jogador jogava a bola na Lagoa. Até apanhar a bola, tudo isso, a bola vinha encharcada. Antigamente, as bolas não eram impermeáveis, como as de hoje. As bolas eram de couro. Então, influiu muito no resultado. Eu botei que o Fluminense tinha ganho. O Rui Castro me condenou, me xingou. O rigor histórico. Agora, o rigor histórico, tem o caso do rigor histórico que eu conheço, muito famoso. É o do Flávio Cavalcante. O Flávio Cavalcante, você se lembra do Flávio Cavalcante? Ele tinha um programa chamado Instante Maestro, em que ele botava músicas e criticava as músicas. Erro. Ou erro, plágio, erro de português, erro de informação, erro musical. E mandava quebrar o disco. Quando saiu o trem das 11, ele botou, ele diz lá, se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã e de manhã. Ele botou, os demônios da garoa cantaram, se eu perder esse trem, agora só amanhã e de manhã. Aí, ele diz, o instante Maestro. Aí, ele diz, está errado. E levou, e trouxe o itinerário da companhia de trens, né? Ele diz, está mentido, porque tem das 11, tem uma meia-noite e meio, quebra o disco. Isso é o rigor histórico. E quebrou o disco, quebrou o disco. Afinal, hoje é um clássico, né? Gostava de fazer onda. Ô, Coni, agora, voltando à escritura, né? Você conta sempre que você foi um menino que falava mal, que não conseguia falar, e por isso... Aperei para a literatura, aperei para a escritura. Isso não é ficção, é realidade. Não é ficção, é verdade. Eu pensava que o seminário eram meninos santinhos, todo mundo querendo ser santo, rezando o texto, que lá eu seria poupado, mas não fui muito poupado, não. Lá também eu fui bastante, bastante discriminado. Ô, Coni, agora, você conta sempre que você foi um menino que falava mal, que não conseguia falar. E por isso... Aperei para a literatura, aperei para a escritura. Isso não é ficção, é realidade. Não é ficção, é verdade. Até hoje eu tenho... Eu, por exemplo, não consigo dizer aeroporto certo. Problema também. Eu falo problema de maneira errada, né? Então, assim, se eu for escrever... E pior é que às vezes eu escrevo errado. Às vezes eu escrevo errado. Problema e aeroporto, então, eu não consigo... Para falar o certo, eu sou obrigado a parar, a respirar, a fazer um laboratório para dizer a palavra certa. Agora, aeroporto sai normal. E eu acho que os outros entendem. O que eu quero dizer quando digo aeroporto. Mas está errado. Está errado. A aeroporto. A aeroporto. Eu digo... Agora, isso hoje, com a idade que eu tenho. Mas, quando eu era criança, então era muito pior. Nem meu nome dizia direito, né? Não conseguia dizer meu nome direito. Fui muito discriminado por causa disso, né? Nos colégios. Você vê como a vida é engraçada, né? Por isso você foi para a leitura, né? Fui para a escritura. Para a escritura. Basicamente para a estrutura, né? A leitura poderia continuar, mas a escrever, me expressar através de palavras... Eu me lembro, por exemplo, de deixar bilhete para minha mãe, dizendo que queria comer bife a milhanesa, entendeu? Minha mãe guardou até um. Mãe, vê se arranja uma bilhete. Porque, se eu fosse pedir, eu falava tudo errado, minha mãe, insensivelmente, como todo mundo, tentava me corrigir. Não disse assim, é assim, bota a língua para cima, abre mais a boca, entendeu? Enfim, começava... Para evitar não criar casa, não gosta de criar casa, ainda mais com a minha mãe, eu escrevia. Ela entendia, botava na geladeira, havia aquelas geladeiras antigas, né? Que não eram elétricas, era um gelo que se botava e ficava lá o dia todo, né? Eu botava... Eu acho que eu fui que iniciei essa mania de botar bilhete na geladeira, fui eu, entendeu? Fui pioneiro, entendeu? Botava, mãe, vê isso, mãe, estou precisando, mãe, acho que estou doente, entendeu? Aí ela ia ver se eu estava doente ou não. Mas eu evitava falar, mesmo com a minha própria mãe. Com os outros, então, nem se fala, né? Engraçado, você vê que a vida é estranha, né? Hoje eu falo na rádio todo dia. Não, e não é só isso, quer dizer, eu quero dizer, te levou para uma coisa... Quem sabe se você falasse bem, a escrita não teria sido tão importante, né? Exatamente, já. Se bem que você foi para o seminário, né, Cônico, é um outro... Foi um universo diferente, mas lá eu também fui muito discriminado, né? Eu pensava que o seminário era Meninos Santinhos, todo mundo querendo ser santo, rezando o terço, que lá eu seria poupado. Mas não fui muito poupado, não. Lá também eu fui bastante discriminado. Mas tem uma coisa, né? Na altura do terceiro ano, o primeiro curso é de Humanidade, seis anos. Depois são três anos de Filosofia e quatro de Teologia. Eu não fiz Teologia, só fiz Filosofia e Humanidade. Mas na altura do terceiro ano, eu já tinha um desembaraço de escrever, que eu fui cronista do seminário. Nós tínhamos um livro grande, né? Que vinha desde o tempo do Montalverne, né? Registrando os fatos, né? Que tal, missa com paramento branco, refeitório, com direito a falar. Havia refeitório, a gente ficava em silêncio, havia um leitor que lia o livro. Mas havia dias que a gente podia falar. Então, eu registrava isso. Visita do seu arcebispo. Essa crônica, eu comecei a crônica ali, entendeu? Nesse livro, entendeu? Durante quatro anos eu fui cronista do seminário, entendeu? E aí vocês... Agora, falando mal, falando mal. Falando mal. Entendeu?